Música Música Não quero Eita, a cada um choque O que é que é isso? Segurança, corre Eu não quero, eu não quero Sair com ela e eu vou sair Eu não quero, eu não quero Sair com ela e eu vou, eu vou Mas toda vez que eu faço lá, o periquinho fala Olha o veinho da pesadinha de novo Me chama de azul e eu não me chama de gostoso E o veinho que tá na boca do porro Toda vez que eu faço lá, o periquinho fala Olha o veinho da pesadinha de novo Me chama de azul e eu não me chama de gostoso E o veinho, a raiva, eu não quero E eu vou sair com ela e eu vou sair Eu não quero, eu não quero Não quero Quem é o cantor? É eu Essa é doida, viu? Sair com ela e eu vou E eu vou Eita menino danada Sai do chão, sai do chão Pisa menino, pisa menino É isso aí que é teu marido Isso aí não tá com nada Deixa você só em casa É eu mesmo Fica bebendo cachaça Chega em casa e brilhado E não consegue Você puxa de um lado E vira pro outro Paga seu descarado Não consegue Eu vou quebrar teu vaga A roupa que dá umas cacetadas E os pedaços da camisa E tá em cima da casa Bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Olha aqui Bebe, bebe, bebe Bebe descarado Bebe, bebe, bebe Bebe descarado Bebe, bebe, bebe Bebe descarado E os pedaços da camisa E tá em cima da casa É isso aí que é teu marido, é isso aí Não tá de nada, deixa você sair E o cabo já tá curido pra cima Bota descendo igual que é nóis É nóis mesmo Eu vim aqui pra cantar, não foi pra enfeitar não, viu? E bebe descarado, e bebe, bebe, bebe E bebe descarado que os pedaços da camisa Está aí em cima na casa Show, show, show O nome da fera do Edson O som não presta não, só vale ouro Show, 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 show A pessoa leve, sim A pessoa leve Cheira, menino Olha, eu cheguei em casa, bebe, briguei com a minha mulher No outro dia eu cheguei Com a minha cara linda quebrou Meu bota, a roupa, a sua E no fim da minha ressaca Figueiredo, a minha mulher bate Só a mulher não bota mais Que eu não vou beber mais não Mas a mulher bate em mim Como tem bato no chão E os pedaços da camisa Ficou jogados no chão Ave Maria É botação Eita, ropa pro velho Ai meu Deus, o que é isso? Isso não é mulher não Isso é uma topique Olha, eu cheguei em casa, bebe, briguei com a minha mulher Fica com raiva de mim O que eu vi no cabaré O meu pude, eu cheguei Com a minha cara linda quebrou Meu bota, a roupa, rasgou a minha E no fim da minha noz Mas a mulher bate em mim Como tem bato no chão Mulher não bate mais Que eu não vou beber mais não Mas a mulher bate em mim Como tem bato no chão E os pedaços da camisa Ficou jogados no chão Eita, sincero, juiz A barbalha é fenta Que o perigo, meu velho Periguidi Matheus e Lucas Barbalha Tá comigo aí, velho Uh! Tchau! 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 Chegou a nova dança que é fácil dançar Não fala do instrumento, nem do tata-tata Eu sou a entrada, vou lá cuidar No beijo, na boquinha, comece a ralar Chegou a nova dança Dedo na boquinha e comece a ralar Eu disse, rala em mim, rala até o chão Olha aqui, rala em mim, rala pro fusão Fude, fude É pressão, viu? Estava tanto doido Olha, chegou a nova dança que é fácil dançar Não fala do instrumento, nem do tata-tata Então entre na dança, peça a ele se liberar Chegou a nova dança que é fácil dançar Não fala do instrumento, nem do tata-tata Então entre na dança e não fico parado Um beijo, na boquinha, comece a ralar Eu disse, rala em mim, rala em mim, vai descendo até o chão Rala em mim, rala pro fusão O dedo na boquinha, vai! Uh! Ah, gana! Uh! 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 De pedaço de mulher De pedaço de mulher Cê loura é gostosa Ela é saudilha Cê loura é gostosa Só ela é só o filé, é de pedaço, pedaço, pedaço de mulher Só ela é só o filé, é de pedaço, pedaço de mulher Carpeço no tolo, vai! Essa loura é desenhada da cabeça até o pé Todo mundo fica olhando nessa lábua de mulher Quando ela vai descendo, requebrando até o chão Mexe, mexe, loura boa, balançando Pedaço, e pedaço de mulher Aí, e pedaço de mulher Essa loura é só o filé, é de pedaço de mulher Pedaço de mulher, pedaço de mulher Pedaço de mulher, pedaço de mulher Essa loura é só o filé Quem é esse que não queria possuir um avião Todo mundo fica olhando nessa lábua de mulher Por causa desse rabão, mexe, mexe, loura boa, balançando Pedaço, e pedaço de mulher Mas que pedaço de mulher Essa loura é gostosa, é o filé Que pedaço, pedaço, pedaço de mulher Mas que pedaço de mulher Essa loura é gostosa, ela é Mas que pedaço, 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 pedaço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto